Nesse segundo vídeo da série tutorial para iniciantes da Sony ZV-E10 nós vamos fazer um giro 360 aqui pela nossa ZV-E10 mostrando os principais botões, os principais seletores para que você possa dominar a sua Sony ZV-E10. Acompanhe aí. Olá, eu sou Gil Carvalho e esse aqui é o segundo vídeo da série tutorial para iniciantes da Sony ZV-E10. É uma série onde eu falo tudo, absolutamente tudo sobre essa câmera. Se você perdeu algum vídeo, dá uma olhada na descrição e também aqui nas telas finais desse vídeo onde eu vou deixar o link para você ver todos os vídeos desta série. Este que está aqui e mais os que vão sair também. E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um giro 360, um tour pelo corpo da nossa Sony ZV-E10 mostrando botões, conexões e seletores para que você possa se familiarizar com ela e saber para que serve cada um desses botões e seletores que é muito importante e você vai precisar saber porque essa câmera, ela não tem uma coisa que outras câmeras têm que é o visor touch. Isso aí é um certo limitador, mas se você dominar aqui as configurações de botões e também de seletores você vai ter mais facilidade. Então, sem perder tempo, vamos ao nosso giro 360 aqui na Sony ZV-E10. Vamos lá! Bom, iniciando então o nosso giro aqui pela parte de trás vamos começar aqui pelo botão menu que é um botão bem importante já que ele dá acesso ao menu principal da câmera. Eu não vou me aprofundar muito nesse menu porque vai ter um vídeo aqui no canal inclusive um vídeo mais extenso mostrando as principais funcionalidades deste menu o menu principal da Sony ZV-E10. Muito bem! O próximo item aqui na parte de trás da nossa Sony ZV-E10 é a tecla FN ou a tecla Função. Ela tem como finalidade ser uma tecla de atalho, né? Você aperta aqui, ó. E tem as principais funcionalidades do modo que você está. Então, eu estou no modo de vídeo. Eu tenho aqui várias funções, ó. Eu tenho aqui várias funções. Vou começar aqui por esse lado aqui. Vou passar rapidamente, tá? Porque vai ter um vídeo explicando detalhadamente como navegar aqui. Vou falar dessas funções, algumas delas. E depois, um outro vídeo vai ter mostrando como você personaliza também este menu rápido de funções aqui da Sony ZV-E10. Então, você tem aqui como primeiro item o controle de volume da sua câmera. Se eu apertar aqui, ó. O Enter. O botão central aqui. Você vê que eu já entro aqui no controle de volume do microfone da câmera. E também para microfone externo. Você consegue controlar aqui. Percebam aqui que a câmera está vetorando, né? Ou monitorando o áudio aqui perfeitamente. Para sair, no caso aqui, você aperta novamente o Enter. Aqui você tem a estabilização. Aqui você tem o embelezamento de rosto. Aqui você tem o modo de foco, a área de foco. Esse menu de função é bem legal. E ele é um menu separado para vídeo e para foto. E mais uma vez, você pode personalizar totalmente esse menu, tanto para foto quanto para vídeo. Vamos agora, então, partir para o nosso seletor aqui, que é essa rodinha. Esse seletor aqui, conhecido também como seletor principal, ele possui três funções bem importantes. Ele faz três coisas, na verdade. Com ele, você pode navegar por entre os menus, que eu vou mostrar logo em seguida. Você pode também alterar a velocidade do obturador, que é esta velocidade aqui. Esse número que tem aqui, ó. Que se você não sabe sobre a velocidade do obturador, aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso. E também essa rodinha aqui, esse seletor, é um atalho. Ele possui atalhos para determinados ajustes ou configurações aqui da câmera. Vamos ver a função dele para navegar entre os menus. Então, se você acessar o menu da câmera, então, você acessando aqui o menu da câmera, você pode navegar pelos itens do menu da seguinte forma. Na verdade, aqui funciona como setas de direção. Então, para baixo, se você apertar para baixo, você caminha para baixo. Para cima, você caminha para cima. Para o lado direito, apertando, você caminha pelas páginas do menu pelo lado direito. E também aqui, para o lado esquerdo, você caminha pelo menu, utilizando, então, essa rodinha, esse seletor, como se fossem setas de direção. Ainda aqui no menu, você girando a rodinha, você também vai para cima e para baixo, ó. Uma função bem importante. E temos a função desse botão central, que funciona como se fosse um Enter. Então, você aperta, você acessa a opção do menu. No caso aqui do menu principal, você sai dele utilizando a própria tecla menu. Mas você percebeu como é que você faz para navegar, utilizando aqui esse seletor, essa rodinha aqui de trás. Uma segunda função desse seletor é alterar, como eu falei, a velocidade do obturador. Então, se você girar aqui, ó, percebam que se você girando, você para a direita, você aumenta a velocidade do obturador. E para a esquerda, você diminui a velocidade do obturador. Uma terceira função desse seletor é exatamente fazer ajustes pré-determinados na sua câmera. Percebam que em volta dele, existe algumas inscrições, alguns ícones. Vamos começar aqui pelo lado direito, onde você tem aqui a palavra ISO. Ou seja, você tocando aqui, você acessa aqui as opções para alterar o ISO. No momento, o ISO está em automático, mas eu posso colocar um ISO, por exemplo, 800. Para confirmar, eu aperto o botão do meio, percebo que alterou o ISO para 800. Aqui embaixo, você tem esse ícone, que quer dizer compensação da exposição. Se você apertar aqui a rodinha, você tem essa régua, que a gente chama de régua do fotômetro, que serve basicamente para você clarear mais a sua imagem ou escurecer mais a sua imagem. Funciona quando você está com ISO no automático. Vindo aqui para o lado esquerdo, você apertando aqui o seletor pelo lado esquerdo, você vai abrir o modo Drive, ou Drive Mode, ou modo de avanço. O que é isso? Você estando em fotografia, você pode utilizar aqui para fazer disparos rápidos, disparos contínuos, ou então utilizar o temporizador no modo foto, você estando no modo foto da sua câmera. Voltando aqui para o seletor, você tem aqui na parte de cima escrito Disp, que exatamente vai mudar o que aparece aqui no LCD. Toda vez que eu aperto aqui, vai mudando a configuração dos ícones e das imagens que aparecem como referência para você de configurações aqui no LCD. O próximo botão que nós temos aqui é o botão de reprodução, o botão Play. Então, caso você tenha uma foto, um vídeo no cartão de memória, que você gravou, que você tirou a foto, você aperta aqui e você vai ter acesso, então, a essa mídia. Então, no caso aqui, eu tenho um vídeo e se eu utilizar as setas de direção aqui, eu consigo ver, por exemplo, a foto que eu tirei. Eu tenho a foto e tenho o vídeo. O vídeo, perceba que ele tem aqui o botão de Play, então, se eu vir aqui no botão Central e apertar, ele reproduz aqui o meu vídeo. Está reproduzindo o vídeo que eu fiz. Então, aqui você tem essa função de reprodução. Para sair desse módulo, você utiliza a tecla Play novamente ou utiliza a tecla Menu ou aperta aqui o botão do obturador aqui na frente. Aqui do lado, você tem o botão de Excluir, ou seja, da lixeira. Então, novamente, se eu for lá naquela foto que eu tirei, se eu quiser Excluir, eu venho aqui, aperto esse botão e aí, por padrão, a Sony coloca como Cancelar. Você pode mudar isso colocando por padrão o Apagar, mas é mais seguro deixar no Cancelar. Aí você vai para cima e pede para apagar, dando o Enter aqui e apaga a imagem. Percebam que aqui tem um íconezinho de uma pessoa e uma caixinha. Esse aqui é o modo Product Showcase, que você utiliza principalmente em vídeo. Na playlist sobre a ZV10 que tem aqui no canal, terá um vídeo falando exclusivamente sobre o modo Product Showcase, ou o módulo de apresentação de produtos. Então, não perca nenhum vídeo desta série, que é a série tutorial para iniciantes da Sony ZV10. Dá uma acompanhada aí nos links que tem todos os vídeos dessa série. Bom, partindo aqui para a lateral da nossa Sony ZV10, você vai ter a entrada para microfone externo, que eu estou mostrando aqui na parte de cima. E aqui na lateral, você vai ter as principais conexões USB. Inclusive, você consegue carregar essa câmera utilizando a porta USB. E você também consegue fazer lives utilizando aqui um cabo USB. Você tem também aqui a saída HDMI, que é do tipo micro HDMI. Você também consegue fazer lives utilizando aqui tudo com saída limpa, tá ok? Ou seja, não aparece nada na tela quando você estiver fazendo a live. Então, você consegue também fazer lives utilizando a saída HDMI, só que você tem que usar uma placa de captura. Aqui na USB, você não precisa, você liga direto no computador. E aqui, uma novidade bem legal da Sony ZV10, que é a saída para fone de ouvido, para que você possa monitorar o áudio daquilo que você está gravando na sua câmera. É bem legal. Então, você tem microfone, as duas conexões e a entrada para fone. Já olhando aqui pela parte de baixo, você vai ter o compartimento da bateria e cartão de memória. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei como você instala a bateria e o cartão de memória. E vai ter a rosca para tripé. Olhando agora a nossa câmera pela parte de cima, você vai encontrar logo aqui na frente, bem na frente, o botão de disparo ou o botão do obturador. É por aqui que você vai tirar ou bater as suas fotos. Lembrando que junto dele, nós temos o anel de zoom, que eu já mostrei anteriormente. Vindo aqui mais para a direita, você tem um botão que pode ser personalizado, mas que também em vídeo tem uma função chamada função desfocar o fundo. Então, se você estiver utilizando uma lente, como por exemplo a lente do kit, que normalmente não desfoca o fundo, você pode utilizar esse botão que vai fazer um pequeno desfoque digital e vai auxiliar você na hora que você estiver fazendo o vídeo. Aqui, esse botão vermelho indica, obviamente, que é o botão de gravação de vídeo. Então, é por aqui que você inicia ou para as suas gravações de vídeo. Então, repara, tem um botão para o disparo de foto e um botão para vídeo. Aqui, o botão de liga e desliga, on, off, que você indo para a direita, você liga e para a esquerda, você desliga. Vou pular um pouquinho esse botão aqui, que é o botão de modos. Depois, eu volto com ele para explicar com mais detalhes. Aqui desse lado, você tem os microfones. Essa câmera aqui tem um microfone de três cápsulas, o que é bem legal. Você consegue fazer bons vídeos só utilizando esse microfone, mas recomendo que você utilize um microfone externo. E para isso, essa câmera tem uma entrada para microfone externo, que eu vou mostrar mais adiante. Aqui do lado, você tem a sapata de flash, que funciona para você colocar um flash, obviamente, os flashes compatíveis com câmeras da Sony. Mas também, essa sapata funciona com microfones específicos da Sony, que você pode ligar aqui diretamente, sem ter que utilizar fios. Eu estou deixando aí no detalhe um modelo desse microfone, microfones de muito boa qualidade que a Sony tem, a marca da Sony mesmo. Você pode colocar aqui e tem um contato a quente, direto e, finalmente, funciona direto, sem fio. Agora sim, seguindo aqui para o lado, nós vamos ter esse botão aqui, que é o botão de modos, né? A Sony ZV-E10, diferentemente de câmeras como esta aqui, a M50 da Canon, que tem esta rodinha, esse seletor de modos que você está vendo aí em cima, ela não tem isso. Então, você tem que utilizar este botão para alternar entre os modos. Então, uma vez que você ligou a câmera, toda vez que você apertar este botão uma vez, você vai alternando de modos. Você liga a câmera, ela entra inicialmente no modo de vídeo. Você aperta o botão de modos uma vez, você passa para o modo de câmera lenta, que é esse S e Q. E apertando novamente, você entra no modo de fotografia, no modo de foto. Ainda aqui na parte de cima, você vai encontrar este seletor, que serve para você alterar, para mudar a abertura do diafragma, ou a abertura da lente da sua Sony ZV-E10. Eu vou explicar com detalhes isso. Perceba que quando eu giro esse seletor, se eu girar para a direita, eu diminuo a minha abertura. Esses números vão aumentando, quer dizer que a minha abertura está diminuindo. Se eu jogar ali para a esquerda, os números diminuem e a minha abertura aumenta. Essa relação de números maiores com menor abertura e números menores com maior abertura, eu explico no vídeo sobre a abertura que tem aqui no canal. Mas o importante é você saber aqui agora, no momento, é que aqui você controla a abertura utilizando este seletor que tem aqui na parte de cima. Para concluirmos então esse nosso giro 360 sobre a ZV-E10, vamos olhar aqui rapidamente pela parte da frente, onde você tem aqui o botão de liberação da lente. Eu já mostrei isso em outro vídeo, no primeiro vídeo dessa série, onde eu mostro como colocar e retirar uma lente. Dá uma olhada lá. Temos também esta lâmpada, a lâmpada piloto ou a Tally Light, ou Tally Light, que fica acesa em vermelho toda vez que você aperta o botão de gravação de vídeo. Então é bem legal essa luz, a Tally Light. E por fim, temos essa outra lateral aqui da câmera que não tem nenhum tipo de botão, conexão ou seletor. É apenas o grip ou a empunhadura da nossa ZV-E10. Beleza, então agora presta atenção em um recado que eu vou deixar para vocês aqui nas telas finais do vídeo. Vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é desse tutorial que nós estamos falando aqui, o tutorial para iniciantes da Sony ZV-E10. E a segunda playlist é para você que gosta de câmeras e quer uma câmera aí para criar conteúdo para o YouTube ou para redes sociais, onde eu tenho aí uma série de análises de várias câmeras. É a playlist chamada-se Melhores Câmeras para você fazer vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.